O ano era 1945, outubro de 1945, o mundo ainda em choque com o horror da Segunda Guerra Mundial. Foi neste momento que os líderes decidiram criar as Nações Unidas. Paz, desenvolvimento econômico e social, respeito aos direitos humanos. O DNA da ONU foi o multilateralismo, a participação de todos nas decisões, nos rumos da humanidade. Enquanto a sede da ONU era construída em Nova Iorque, entre o fim da década de 40 e o começo dos anos 50, as Assembleias Gerais já ocorriam com a liderança de um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi ministro das Relações Exteriores do Brasil durante o governo de Getúlio Vargas, entre 1938 e 1944, antes da criação das Nações Unidas. E por um acaso do destino, ajudou a construir uma tradição. Um representante do Brasil fazer todo ano a abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU. O acaso é porque Oswaldo Aranha não era o diplomata na representação do Brasil junto à ONU. Mas como o titular morreu, Oswaldo Aranha assumiu o posto. O que ele não contava era a escolha de seu nome em 1947 para presidir em dois momentos a Assembleia Geral das Nações Unidas. Em ambas as ocasiões, os debates se concentraram na criação do Estado de Israel a partir da divisão do território da Palestina no Oriente Médio. O Brasil tem um papel relevante na ONU, isso é inegável. Entre os países emergentes na época, o chamado Terceiro Mundo, hoje emergentes, entre os países do Terceiro Mundo, o Brasil exercia um papel de liderança. Principalmente a partir dos anos 50, 60, a gente foi ganhando algum destaque. Em mais de sete décadas, a ONU respondeu aos clamores que levaram à sua criação. Apoio em eleições, vacinação de crianças, distribuição de alimentos e combate à fome. Além de ações humanitárias, manutenção da paz e iniciativas contra as mudanças climáticas. Atualmente, a ONU conta com 193 países e é financiada a partir de contribuições dessas nações. Também teve uma gradativa mudança de perfil ao incorporar cada vez mais novas necessidades da sociedade. O sistema Nações Unidas, no curso do tempo, foi se mostrando muito sensível àquilo que surgia como demanda nova da humanidade, se é que eu posso usar essa expressão. Isso quer dizer o quê? A ONU foi assumindo tarefas que envolviam a discussão sobre os direitos das crianças, a educação, a saúde pública, os alimentos, o trabalho, o meio ambiente. E isso foi dando uma visão totalmente nova sobre a ideia de segurança e paz. Muito mais vinculada a uma percepção de bem-estar dos indivíduos, que é fundamentalmente importante quando a gente pensa o século XXI, do que a um olhar do século XIX, por assim dizer, onde o que importa é a paz entre os chefes de Estado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti